Aí menor, vamos ver isso na partida aqui tio, humildemente falando Ih menor, vai ser acampado tio Pazerão Peidão Começaram no Red, tá menor, só pra te avisar aí Vamos conversar como se a gente tivesse tipo Numa final do campeonato mundial de LOL Demora, demora O Zed gastou o que aqui? Gastou de novo Aí mano, cê é engraçadinho pra caralho hein parça Tô fazendo curse Acho que alguém errou o esfolar aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ah não acredito Falou, 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 vem pra cá, eu tô dando um pezinho, vem, vem pezinho, vem cozinho Já usei, já usei, já usei Vem pezinho, vem pezinho, chapa Já usei, já usei Cê é louco, pereira carys Ai mano, o nego tá entregando, tio Sanders Nego tá entregando, você tem que eu tô calecrando, tio Sanders Calec 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 Salve Caio Cadê meu pulo? Ih mano, bugou meu pulo Não bugou meu pulo Ah ok, de novo véi Bugou meu pulo, tio Caralho, tem uma rouba frag, tio. Ezreal, ezreal, ezreal. Tudo certo, tudo certo. Vai, vai, vai. Meu Deus. Me ajuda o time. Me ajuda o time em inimigo. Caralho, hein, mano. Você tá feedando pra caralho, Tissando aí. Só corre, só corre. Tô carregando essa partida, parceiro. Essa partida será carregada pelo Jengordox. Quer ver fogo de artifício? Caralho, menor. Vai, ô, mano. Vai na sua lane roubar. Na sua lane lá, menor. Fica feedando, tio. Eita, porra. Mano, esse trecho é muito bom, tio. Tô de pênis ereto. Calma, calma. Já vou, menor. Ai, você tá de roli, Nelson. Por que você fez isso, trota? Que mentira, velho. Eu ouvi alguém enfurecido? Eu ouvi alguém enfurecido? Ah, nego tá roubando meus frags, menor. Caralho, mano, tio. Alguém está enfurecido? Eu ouvi isso. É, eu ouvi isso? Alguém enfurecido? Exatamente. Exatamente, tio. Os caras puxaram a mídia aqui. É, mano. Vocês vão pagar caro por isso, tio. Aqui eu vou puxar. Ai! Nossa, truta. Ah, mano. Olha os caras. Vai, leva todo mundo aí, velho. Ah, olha o Zed aqui, velho. Vocês prestem atenção, velho. Nossa, salvou ele. Desespero, né, parça? Oh, Deus do céu. Mano, eu cheguei no Kalec, tio. Aí, ó. Dois caras de vida. Pessoal, não foi. Vamos agora, velho. Zed mutou, Zed mutou. Caralho, hein, mano. Dei-me, clique pra porra nessa fight. Oh, yeah. Que é isso aí, mano? Vila. Se você conseguir terminar a partida com mais de 12 kills, te dou 30 reais. Se você conseguir terminar a partida com mais de 12 kills, te dou 30 reais. Desafio. Desafio, truta. Agora é nóis, mano. Ih, mano. O cara deu engages. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Faz um 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30. Mentira, velho. Mentira, velho. Como que você não... Ah, mano. Os caras não querem me ajudar a ganhar 30 reais, mano. Vocês são fodas, né? Ai, soltão. Você é louco, tio, mano. Te dá uma skin bem logo. Você é louco, tio. Você é louco, tio. Olha o Nelson, mano. Tava aqui, mano. Fazendo meu trabalho, mano. Eu tô fazendo meu trabalho. Meu papel, tio Sundance. Porra, velho. Caraca, mano. Vai, mano. Mas seis kills. Ele roubou tudo, né? Seis kills. O GP roubou tudo, mano. Tava o Caetano bonito, tio. Sua equipe destruiu o inibidor. Pegou. O Zed vai querer lutar aí, ó. Ah, deu merda ali, velho. Liga a treta. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá torta, velho. Tá sem suporte, velho. Acho que não é bom... É só um boom acertar uma boa ult, velho, gente. Calma, tu. Aí, mano. Tô só observando a rotação aqui, ó. De fazer um Baron. Os caras tão puxando o Mi faz Baron, truta. Aí, aí, perde o Nex. Aí, mano. É, perde o Nex, mas ganhou o Baron, tá ligado? Mas, chaparraudes. Ó, o Gangplank é muito juvenil, tio. Nossa, velho. Vamos ter que pegar. Vai, Mumu. Não, nego. Até o suporte. Mato, eu não mato, velho. Puta que pariu, velho. Ai, pega as duas kills, duas kills, vai, as duas kills. Oh, yeah. E aí, Fredo, cara. Se você fizer de skill, 50 conto pra comer Big Mac. Nossa! Nossa, truta! Nossa, truta! Nossa, dois, mano. Você é louco. Tico capturou. Caralho, por que o time não... Vai dar merda, né? Tira o dano, velho. Vai dar... Ixi, vai, tem que ter me de fazer aí. Meu Deus. Pota o ward, pota o ward. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Valeu, valeu. Barão deles? Nossa! Barão deles. O que? O que? GP tá trolando, velho. GP tá trolando. Baseiro tá... O que? O que? Caralho, deu ruim essa treta, hein? Oh, yeah. Eeeeeeeh Olha o Zed, olha o Zed Ah, olha o dano desse cara, velho O que é? Qual é? Tô morto GG, GG Tô de barriga, mano Será que ganhamos? Carreguei Carreguei, né mano Não ganhei a aposta dos mano Mas carreguei, parceiro Esse maluco é de smurf aqui, oi Toma vergonha na cara Fica apanhando pão prata, seu smurf lixo Tadibrai, um abraço pra você aí, mano Pra todo mundo da sua família Né, uma coisa muito gostosa Uma coisa muito boa Tamo junto, trota Né, muito obrigado Muito obrigado aqui, velho Tchau Tchau Tchau